Não é só em Portugal, é no mundo, porque a velocidade com que essa ferramenta, atividade, indústria, setor, como é que queremos chamar, avança a velocidade com que isso vai acontecendo e além de se avançar de uma maneira geométrica, todo o avanço já possibilita 200 mil outras coisas que não foi pensado antes. Toda a gente vai fazendo, vai aprendendo e vai corrigindo e vai inventando. Então, em Portugal, sim, existem profissionais de marketing ou profissionais de comunicação ou profissionais de publicidade que talvez cometam equívocos ou que tenham uma visão curta em relação ao que o digital pode permitir. Haverá também outros que terão uma visão muito longa e até percussora, com certeza. Haverá também gente aqui no meio, né? Mas não considero que seja mais ou menos que outros países, ou seja, eu ando pelo mundo e vou encontrando questões muito parecidas, problemas parecidos, soluções novas, de onde você menos espera. Então, não existe, ou melhor, existir existe, o dinheiro ele alimenta tudo isso, onde há mais dinheiro, há mais mercado, há mais agilidade. Mas hoje em dia você não pode definir que será isso que irá obrigar que o invento, que a descoberta será ali ou será lá, ou será lá. E aí 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 E aí